Música O relator da CPI que investiga o reconhecimento fotográfico nas delegacias do Estado solicitou um prazo de 20 dias para a apresentação do relatório final da comissão O pedido foi aprovado por unanimidade Na reunião desta quinta, os parlamentares também constataram o desrespeito a uma lei aprovada na alérgia e uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que estabelecem regras para este tipo de reconhecimento de suspeitos As duas normas tratam dos procedimentos adotados para o reconhecimento de investigados no Estado do Rio Mas, segundo a CPI, ambas têm sido desrespeitadas É gravíssima essa situação, afinal de contas temos uma resolução 484 desde 2022 tratando exatamente do reconhecimento de pessoas no âmbito das delegacias e essa resolução não está sendo respeitada, pelo contrário Então a gente vê com muita preocupação a repetição de reconhecimentos fotográficos no âmbito das delegacias e obviamente, provavelmente, a prisão de pessoas inocentes por um reconhecimento completamente evado de racismo, de racismo estrutural Em relatório da Defensoria Pública do Estado do Rio ficou constatado que dos 109 inquéritos analisados somente em quatro se cumpriu a lei e a resolução Nos demais, foi seguida a linha de investigação por reconhecimento fotográfico Isso tem causado grande prejuízo aos denunciados e aos familiares As consequências são inimagináveis Afinal de contas, não é só a vida daquela pessoa que foi presa de maneira equivocada que é mexida nesse processo São pessoas que ficaram um ano preso, que ficaram alguns meses e tem outras pessoas que ficaram anos presos e que foram reconhecidos novamente dentro de uma delegacia por um álbum de fotografia, já que a inocência tinha sido provada mas essa imagem continuou na delegacia Em função do descumprimento das regras, a presidente da CPI, deputada Renata Souza aguarda o relatório final para propor as medidas legais cabíveis Eu acho que a CPI tem que apresentar um relatório final muito duro muito contundente e assertivo diante de uma inabilidade de um processo completamente inconstitucional de apreensão e condenação pessoas por provas frágeis por uma investigação falha isso não podemos achar razoável Música 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 Música